Chamas saindo pelo teto e pela entrada principal do plenário. Fumaça preta nos corredores e funcionários sendo evacuados. No final da manhã de hoje, um incêndio de grande intensidade atingiu a Assembleia Legislativa do Ceará. Ninguém se feriu com gravidade, mas o plenário, local onde acontecem as sessões, ficou destruído. Até o momento não é possível dizer com exatidão onde o fogo começou, nem quanto tempo vai levar para o local ser reconstruído. A nossa equipe acompanhou de perto toda a movimentação e também o trabalho do Corpo de Bombeiros ao longo do dia de hoje. O incêndio começou por volta do meio-dia. As chamas atingiram o plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa. O prédio foi rapidamente evacuado. Estava no início da primeira escada. Quando o pessoal começaram a descer, todo mundo correndo, pedindo para todo mundo sair, todo mundo sair e eu pensei que era manifestação devido à presença do presidente da República, hoje aqui em Fortaleza. Quando começaram a correr todo mundo sério mesmo, aí começou a fumaça espalhar. E pedindo para todo mundo desocupar o espaço porque era um incêndio de grande proporção. Eu estava no meu gabinete e escutei inicialmente uns gritos fracos. Eu achei que era alguma briga. Depois, alguém chamando a polícia. Daí eu comecei a achar que era alguém armado, alguma coisa assim. E quando eu saí, foi coisa de 30 segundos. Já vi a fumaça. Eu desci três lances de escada. O último trecho, até eu conseguir chegar aqui na porta de saída, eu já não enxergava mais nada. Muita gente querendo sair e outros querendo comunicar aos colegas que tinham que sair. Foi um momento de muito pânico. As equipes da Polícia Militar bloquearam a Avenida Desembargador Moreira para que as viaturas do Corpo de Bombeiros tivessem um fácil acesso. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não é possível afirmar o que teria motivado o incêndio. Uma equipe da perícia forense foi acionada e apura as circunstâncias da situação. O Corpo de Bombeiros tem uma companhia dentro da Assembleia, que é a Casa do Povo. Graças a essa presença dessa companhia, o trabalho foi imediato. Então, imediatamente, ao identificarmos o incêndio, nós fizemos a operação de evacuação, não só do plenário, onde o fogo se iniciou, mas de toda a Assembleia, para preservar todos os funcionários, colaboradores e pessoas que utilizam da Assembleia. Além da evacuação, simultaneamente, utilizando a nossa companhia, fizemos um combate primário, armamos uma linha já para começar o combate ao fogo e montamos também uma equipe de busca para verificar se tinha vítimas. Na ocorrência, ninguém ficou ferido. Visitantes e funcionários da repartição, que passaram mal, foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e, em seguida, foram liberados. Por conta do incêndio, as atividades de sexta-feira foram suspensas na Assembleia Legislativa. Atendimento Móvel de Urgência